É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área, com mais um produto aí, exclusivo pra você tá comprando na minha loja, isso que é o violão de 7 cordas 0721, NF0721. Quantas cordas mesmo? 7 cordas, isso aqui é 7 cordas, 7 cordas, detalhinho aqui no acabamento, as cordas baixas aqui, certo? A entrada dele balanceada, a entrada P10 também, e o diferencial dele é o seguinte, quadribandes e afinador eletrônico, afinador cromático, digital aqui, beleza rapaziada? Só entrar no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Tem promoção? Tem promoção, comprando ele ganha duas apostilhas e mais a capa, hein? E se eu tivesse sem dinheiro, como é que eu faço? Pode pagar parcelado no cartão sem problema. Quantas vezes? 12 vezes. 12 vezes, que moleza, hein? Então até vou comprar um pra mim também, viu? Moleza, moleza. Moleza. Beleza, beleza.